Todo brasileiro já assistiu a pelo menos uma novela na vida. O que pouca gente conhece é o início das novelas, o início da história, dessa coisa tão importante para a cultura brasileira e para a população brasileira como um todo, que são as novelas. O Amaral Gorgel, que foi um dos primeiros autores de novela no Brasil, ainda na época do rádio, as pessoas não assistiam novelas de início, elas ouviam pelo rádio. O Amaral Gorgel, ele teve entre esses primeiros autores, ali na Rádio Nacional, nos anos 1940, ele produziu muita coisa, passou pela Rádio Nacional, pela Rádio Globo, depois quando chegou à TV no Brasil, ele fez parte dessa leva de autores que migrou do rádio para a televisão, começou a escrever novela televisiva, e enfim, ele trabalhou por mais de 40 anos fazendo coisas muito importantes para a cultura brasileira, para esse gênero brasileiro tão popular que são as novelas hoje em dia. O acervo dele ficou mantido pela família até os dias de hoje, todo esse material aqui atrás de mim, uma parte são roteiros de rádio e novelas, mas também tem muita carta, muito rascunho, muito manuscrito, muita coisa muito importante que foi produzida por ele, e que chegou até mim, que sou bisneto dele, e que agora me vejo nessa missão de preservar esses documentos, de identificar todos eles, e de disponibilizar para todos os pesquisadores, todas as pessoas que sejam interessadas nisso, porque para mim o mais essencial é que essas informações, essas memórias circulem. Eu tenho feito isso de maneira completamente voluntária nos últimos três anos, empreendendo o meu próprio tema, o meu esforço, meus próprios recursos nisso, mas agora eu quero dar um passo maior e disponibilizar eles digitalmente, num site próprio do acervo. Isso demanda um investimento que eu não tenho como fazer, e enfim, eu espero poder contar com a ajuda de vocês para a gente manter viva essa memória da novela e da dramaturgia brasileira como um todo. Muito obrigado.